O Presidente da República que deu ontem uma entrevista à Agência Lusa em Nova Iorque, onde pediu muita atenção à regulação no setor dos transportes, que, de acordo com José Maria Neves, passa por enormes ineficiências, acrescentando que a contratação internacional deve ser muito bem negociada. Para o Chefe de Estado, a questão dos transportes é vital em Cabo Verde e é preciso prestar muita atenção à regulação e ao desempenho dos diferentes stakeholders. O Presidente da República conselhou o governo a procurar junto dos principais atores a busca de soluções mais eficientes para a resolução da questão dos transportes, sublinhando que é preciso muito cuidado na contratação internacional e as diferentes parcerias têm de ser muito bem negociadas para evitar muitas desfuncionalidades, sobretudo num sistema tão crítico para o desenvolvimento como é o setor dos transportes, que passa efetivamente por enormes ineficiências, baixa qualidade, o que prejudica globalmente Cabo Verde, segundo o Chefe de Estado na entrevista concedida à Agência Lusa nos Estados Unidos.